23, barra 2021, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência registra também a presença dos deputados anteriormente citados nas reuniões anteriores. Termina a lavratura da ata e em si, vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado professor Cleito para presidente e do deputado Elita Arqueno para vice. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado professor Cleito para o cargo de presidente. Eu, deputado Elita Arqueno, voto sim à candidatura do deputado professor Cleito. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Foi embora. Está bom. Então, está aqui, vamos prosseguir. Encerra-se a votação e proclama eleito para presidente o deputado professor Cleito. A presidência vai dar início ao processo. Eu já passo para ele, estou esquecendo. Vamos passar a candidatura, as direções do trabalho, o professor Cleito, que foi proclamado como presidente da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. E temos aqui o doutor Elita Arqueno como nosso candidato. Eu, como presidente, declaro meu voto sim para a candidatura do deputado doutor Elita Arqueno Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Então, escolhido por unanimidade, eu proclamo eleito para o cargo de vice-presidente o deputado Elita Arqueno. A oportunidade também, mais uma vez, quero agradecer os votos recebidos, declarando também em possado o deputado Elita Arqueno. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares.